Boa tarde, satisfação estar falando contigo de novo aí, apesar de aparecer pouco, mas sempre é um enorme prazer estar falando com vocês aí. A expectativa tá sendo boa, acabamos de se apresentar, o jogo foi sábado aí, aí chegamos hoje, o professor já tá passando as melhores maneiras de abordarmos as estratégias do time dele, entre hoje e amanhã, creio que já vamos estar por dentro de tudo pra fazer um grande jogo lá, e com toda certeza, acho que o melhor lá é pontuar, não é impossível, então vamos ver a melhor estratégia pra chegar lá e conseguir fazer um bom jogo e sair de lá pontuando. É, cara, a gente... acho que vocês vêm acompanhando. Nós também temos total noção que a gente acaba oscilando, joga um tempo bom, outro não, estamos vindo fazendo bons jogos, mas eu creio que a gente tem essa consciência, a gente tá todo dia aqui, todo mundo acompanha, a gente tá trabalhando, a gente tá acompanhando, a gente assiste o jogo, vê nossa situação e estamos querendo crescer. Acho que o primeiro ponto é acreditar, a gente tá acreditando na gente, eu tenho certeza que vamos evoluir aí. E o bom que teve esses dois jogos antes, mas o bom que classificamos. Acho que ficaria mais difícil ou seria pior se não tivesse classificado, tanto na Copa do Brasil quanto pra final. Então é melhor de você trabalhar, de acertar, pra agora também na Copa do Nordeste, nós pontuarmos, como eu ressaltei aqui antes, pra gente conseguir continuar e tendo um bom aproveitamento na Copa do Nordeste também. O que tá acontecendo na defesa do ABC, a gente tá vendo que tá uma dificuldade, às vezes são troca de jogadores e tudo, o ABC teve dois salas muito bons há um ano, um ano e pouco atrás. O que tá faltando pra você chegar lá na linha de fundo e fazer um cruzamento? Muita gente, fora da gente, entendeu? Mas por que que ele tá acontecendo? Não, eu creio que, que nem você falou, um ano atrás, né, tiveram bons alas, agora a gente vê que, como você disse, é um ano atrás, então faz bastante tempo e eu creio que também o torcedor tem essa lembrança de quando vocês conquistaram. E a gente chegou, né, tipo, teve o que aconteceu do ano passado, que caiu infelizmente, mas isso aí fica pra trás, porque estamos num novo ano. Acho que se você pegar alguns lances, até pra mim, dentro dos jogos, é muito difícil você acertar cinco, seis, sete cruzamentos, mas a gente acerta e, às vezes, somos felizes de acertar o cruzamento e o cara fazer o gol e, às vezes, não. Então, é complicado eu te afirmar o que falta, que eu creio que a gente tá trabalhando bastante. Eu, tipo, na minha concepção, não tá sendo, tipo, jogos tão, sabemos a oscilação, mas não tá sendo ruim, nós temos oportunidades e nós vamos melhorar, acho que a defesa vai melhorar. É, como eu disse, é complicado, mano, é difícil ressaltar ou chegar e falar que é uma coisa, cada um tem uma opinião, mas isso aí que eu acho que cada um tem seu setor, a gente tenta se ajudar, então isso aí fica pra parte do Lacerda. É difícil de falar, é mais fácil ele te falar, até porque ele é técnico, sou jogador, então eu posso ter uma visão que, tipo, eu passo pra vocês e fica difícil também de, ou acreditar no meu lado ou no lado dele, então eu creio que é mais fácil pra ele, porque ele é o técnico e a concepção dele é muito melhor, que tem o staff dele tudo pra falar sobre, mas eu creio que a gente vai melhorar sim e também, como você disse dos alas, a gente, estamos treinando, vai caprichar e vai sair os cruzamentos e vamos fazer gols, é só acreditar. Oi, Yuri, você acabou tomando uma pancada no final do jogo do Lacerda 13, né, por mais cada um da região do seu pé, acredito que você deve ter jogado com uma certa dificuldade nessa batida, né, mais na massa da raça mesmo, desse jogo do estado alto, e saber como vai estar a evolução desse seu batido, se vai dar também pra jogar agora com a batida lá do Lacerda? Não, vai dar, tranquilo, tomei a pancada contra o 3 lá, você viu, o pé ficou enxado, mas jogador é assim mesmo, jogador que não joga com dor, acho que tá na profissão errada, então é isso mesmo, a evolução tá boa, tô tranquilo já, e vai dar pra jogar, tô à disposição aí do professor, decisão que for tomada, tamo aí. Oi, eu e o senhor Branco, pra encerrar aqui, pelo menos, minha parte, minha classeira não, porque ele chegou a comentar, e já não tinha mais explicações aí pra gente sobre essas oscilações do ABC, mas até mesmo, né, na última partida a gente observa que apesar da oscilação, né, a entrega, a disposição do ABC, ela foi diferente comparada com o que foi do jogo contra a equipe do 13. Dentro de vocês, assim, dentro do grupo, eu acredito que existe essa cobrança individual e até mesmo coletiva pra que essas oscilações venham a acabar, e o Lacerda também chegou até a tocar, acho que em outra, a outra coletiva, que é a parte psicológica, que vocês poderiam apertar de repente, e que lembranças do que aconteceu no passado aqui no ABC, poderia também chegar a apertar em vocês. De fato, alguma lembrança, vem assim na cabeça de vocês pra que de repente esse rendimento fique um pouco abaixo em determinado tempo, ou até mesmo em determinado jogo? Olha, como você disse, as oscilações do que o Lacerda falou, sobre o time, acho que eu não posso falar, tipo, sobre o que ele vai falar, porque ele é muito mais coerente, muito mais certo, porque ele acompanha cada jogo a jogo, ele sabe característica, o mental ou não dos jogadores, ele é a staff, então, tipo, a concepção dele é muito melhor que a mim, então eu não tenho como falar sobre o que ele falou, porque ele acompanha muito mais, então eu sou bem correto, assim, com isso, porque se eu der um palpite nessa parte, eu vou ser errado, porque ele é especialista, tipo, ele, João, Matheus, até vocês mesmos acompanham mais que eu, e se eu discordar sobre, porque eu praticamente tô errado, porque vocês entendem, 90 eu tô com 10 ali, pra falar, tipo, bem a verdade. A gente se cobra, assim, pra acabar as oscilações, porque a gente não quer jogar assim, acho que pro jogador é muito ruim, pra quem tá vendo é muito ruim, por mais que é o que eu falei, estamos empatando, mas estamos passando, e tipo, ah, não estamos entrando bem, mas conseguimos ir atrás do resultado, pode ver que, tipo, tá, a gente tá, vamos, vamos, mas acontece, velho, e é difícil, mas todo dia a Lacerda tá aqui, tá ressaltando, tá mostrando pra gente, a gente tá também querendo evoluir, a gente quer que acabe isso aí, eu acho que o fator principal é acreditar, acho que eu também acredito em cada jogador, todo mundo acredita, eu acho que, tipo, espero que seja no próximo jogo, já, que a oscilação acabe, que seja na Copa do Nordeste, que nós podemos pontuar, pra todo mundo, pra chegar também na final com confiança, e ter o jogo da final, e o próximo jogo, o quarto contra o CRB, ser a mesma coisa, e sem oscilar, porque o melhor pra gente, que tá sendo visto jogando, tanto quanto técnico, até pro torcedor, pra confiança, e tá todo mundo junto assim, compactuado bem, sem oscilações, e vencendo e pontuando em todas as competições. Olha, ele sempre motiva, acho que tantos jogadores, quanto o Lacerda, sempre motiva a gente, é do começo, como eu disse, a gente não quer oscilar, então não é que mudar, a postura nossa tem que ser aquela em todo momento, a gente colocou a cabeça no lugar, ele passou, e voltamos, é, tipo, ainda, a gente já tava com vontade no primeiro tempo, não com mais vontade, mas nós estávamos, mas decorrente ao gol que você toma, às vezes acaba que você precisa tomar decisões, ou acelerar jogo, e vocês conhecem, infelizmente, já pode acabar a gente, tipo, se expondo mais, é difícil falar também, né, porque pode acontecer, pode ser que sim, ou pode ser que não, tem o mental, tem muita coisa, mas graças a Deus nós conseguimos voltar e fazer o gol, e sair vencendo os pênaltis, e sobre a decisão contra o América, é vencer, é isso que se espera de uma final, vencer, acho que pra mim a vida é feita disso, é vencer, não sabemos como, se é jogando bem ou mal, mas eu quero vencer.